E aí pessoal, Draco aqui e hoje eu trago pra vocês um novo jogo no canal, esse aqui é o Legend of Keeper Ele é um jogo no estilo roguelite, com uma pegada de gerenciamento de masmorra também Onde você é o mestre da masmorra e que tem que fazer a defesa dela, gerenciar toda a defesa e a proteção dela contra os heróis que estão invadindo Então vamos começar um novo jogo com vocês, esse aqui é um jogo que eu queria jogar há muito tempo e eu não consegui jogar na época Então eu vou estar trazendo uma pequena série pra vocês, eu espero que vocês gostem também, tá? Eu tô muito ansioso pra jogar o jogo, então vamos criar uma nova partida aqui Beleza, eu quero iniciar o tutorial? Sim, eu quero, pode ser Nossa, Moça Ciclope, e aí? Ok, parabéns, boas-vindas à Companhia das Masmorras Como você viu no anúncio de emprego, sua tarefa é proteger os tesouros que aqui guardamos na nossa masmorra Não temos muito tempo pra treinar você, então tente não ficar por trás, ok? Os heróis ficam tentando roubar nossos tesouros A equipe de marketing trabalhou duro pra prometer ouro e glória pra aqueles aventureiros idiotas Temos um tempinho antes deles chegarem aqui, então vamos colocar nossas armadilhas e empregados pra nos preparar para a defesa Beleza, Moça Ciclope, vamos lá Secretária Ciclope no caso, né? Aqui a gente tem uma catapulta Catapulta de ossos, ela dá dano em 3 Então ela vai dar dano nos 3, é isso? Menos 10 de moral, aplica desmoralização 2 Menos 10 de moral, no próximo 5 turnos vezes 2 Então eu entendi muito bem, mas tudo bem, vamos aplicar aqui Tem um bárbaro Tem um bandido E tem um batedor E o bandido tá sem braço Ok E o bárbaro tá segurando o bingolim dele, cara Tá sem nada, é isso mesmo? Ok, que joguinho, eu não lembro que tinha isso aqui no jogo Sempre deixamos uma sala vazia em cada masmorra Você pode usá-la pra fazer uma emboscada nos aventureiros com seu feitiço favorito Beleza, não sei que feitiço eu tenho ainda, mas tudo bem Algumas salas são dedicadas para o combate e essa é a minha parte preferida Certifique-se de analisar cada grupo de aventureiros Seus funcionários estão contando com você para preparar uma estratégia eficaz Nossa, preparar estratégia eficaz Ok Ok, 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 certo Deixa eu só dar uma olhada aqui Se tem velocidade de ataque aqui Eu acho Que a velocidade É o que tá lá embaixo, né Aqui embaixo tem 40 de dano E que é a mesma coisa que o dano aqui Que ele dá dano atrás Esse aqui dá 50 na frente 50 lá embaixo 30 na frente 30 lá embaixo também Tem vida Tem um rostinho que eu não sei o que é Isso aqui deve ser felicidade ou moral, né No caso, que é o ataque que eles dão É moral Então O primeiro que vai atacar vai ser o bandido Ele vai dar dano de natureza O primeiro que eu tenho que botar vai ser você Que é o meu orc Que vai ter redução de dano de natureza O próximo vai ser você Que vai dar dano lá atrás Então vai acertar o fantasma Isso mesmo Botar o fantasminha aqui Porque eu acho que o fantasma vai tomar dano Que dano que ela dá? Dano físico Acho que ele não toma dano físico Que é o fantasma, né Vamos ver se a minha lógica vai estar certa E você é o nosso esqueleto mago E você ataca no meio Não sei, tá? Eu espero que eu tenha feito certo Beleza, próxima sala Isso aqui é nosso mestre da masmorra Nosso centauro Ok, atacou o roxinho aqui Que deve ser a moral dele Escolha um feitiço Não tenha piedade Aplica fúria por 3 No próximo grupo de monstros Causa 30% de dano E perda de moral extra 30 vezes 3 WTF? Ok Ele deu um rugido lá da sala dele Beleza Tá, tá, tá Mostra a segunda parte Fala O trabalho também envolve Perseguir esses humanos Insignificantes Afinal Você não Por que você não se diverte Enquanto trabalha? Você pode desmoralizá-los Ou aterrorizá-los Até que fuja Como preferir Não se esqueça Que os combatentes mais rápidos Agem primeiro Na batalha Isso eu já percebi Isso eu já tinha percebido Ok Aí, ó Ele atacou o nó Certinho Atacou de novo Atacou duas vezes Agora você Você vai tirar Moral na frente Ah, é Só tem essa habilidade aqui Ok, susto E nosso Bárbaro Tá pelado mesmo E ela acerta O fantasma What the fuck Ok Acerta aí Boa Dá um grito Ele tá Quase perdendo Calma aí Deixa eu Deixa eu dar uma olhada Ok Calma aí Deixa eu dar uma olhada No Bárbaro Eu queria ver o Bárbaro Eu queria ver o nível de De coisa Aqui, ó Porque tem um roxinho Assustado Ah, tá aqui, ó Inabalável Vigilante Preocupado E frenético Caraca Que interessante É mesmo o nível de É o nível de moral deles Interessante Interessante Vamos dar mais um susto O Bárbaro Saiu correndo pelado Ok Matou meu fantasma Ixi Coitado Meu orc também morreu E o esqueletinho Também morreu É contigo, cara Você vai ter que vencer A base da porrada Nossa, que maldito, mano Ele ataca muito Mais um dano, né, gente? Vamos fazer o quê? Ah, escravidão Dá 24 de dano diário Aplica sangramento Chicote Dá 80 de dano físico E atirar praticamente toda a vida desse Eu vou bater nesse aqui Porque eu vou pegar os dois No caso, né? E vai matar pelo menos um Deu sangramento Isso aqui é bom Vai tomar 15 de dano por turno Se eu tiver certo Chicote mata ele Easy, easy Isso aqui é o tutorial, né? Então tá fácil Você conseguiu E saiba Desde o início Que você tinha potencial Eu sabia desde o início Que você tinha potencial Eu li totalmente errado Beleza, então a gente Terminou nosso treinamento Vamos continuar aqui Gostei, gostei Bem interessante E o nome do nosso mestre É Escravista Dá pra trocar? Não dá pra trocar Tem um negocinho clicando aqui Deixa eu ver A gente tem um ponto de talento Cada vez que um monstro é derrotado O mestre tem 10 a 20% de chance De receber carapaça Sofre 20% a menos de dano De ataque Interessante Essa parte aqui é de defesa Isso aqui é o que? Concede ao mestre 50 a 100% de chance De ganhar fúria Mais um Toda vez que um Que dano Que sofre dano Isso aqui será a parte de contra-ataque, né? Contra-ataque Intimidação Causa dano Intimidação causa 10 a 20% De perda de moral extra Isso aqui é a parte de moral Que é uma linha reta, né? Então, ok Na verdade tem esses dois também E esse aqui Quando um herói é vencido Por um monstro Concede 10 a 20% de chance De um grupo de monstros Receber Receber fúria vezes 3 Ou fúria 3 Eu acho que esse 3 Esses números que tem entre aspas Entre Aspas, colchetes Esqueci qual que é esse símbolo Eu acho que é o número de rounds Que a gente tem pra utilizar Eu acho que vou pegar de moral, hein? Fechar E a gente vai fazer o que? Olha que da hora Engenheira A gente tem que atingir o nível 3 Com uma feiticeira Pra desbloquear Feiticeira A gente tem que atingir o nível 5 Pra desbloquear Então a gente tem que jogar com isso aqui mesmo Beleza Curti, curti Então a gente vai ter que jogar com esse Então eu vou fazer uma pequena série Jogando com o Escravista Vamos lá pra nível 1 É isso? Primeiro Primeiro ato? É isso? Começar Bem-vindo à companhia Tenho o prazer de ter conosco Preciso da sua Incrível habilidade de gerenciamento Estamos deixando com você O comando de uma pequena equipe De antigo império Uma região invadida por humanos Cabe a você reunir os monstros da área E ensiná-los a defender Transformá-los em bons funcionários Pronto pra morrer várias e várias vezes Pela companhia Ok, aventureiros Vamos clicar aqui Semana 1 Semana atual Fase de preparação Interessante Então a gente começa com monstros E tem um monte de item novo aqui Pra gente ver também Deixa eu ver como que é o nível de ataque deles Primeiro que vai atacar Vai atacar lá atrás Depois vai ser 45 Vai dar dano na frente E dando na frente Ele dá dano de que? Dano de gelo Dano de ar Então primeiro tem que ter resistência a gelo e ar Isso mesmo? Deixa eu ver quem tem resistência a gelo e ar Esse aqui tem resistência a gelo e esse aqui tem resistência a ar Eu acho que eu vou botar você aqui Você... Você só vai tomar dano físico Você tem vida pra atacar dois danos? Tem vida pra atacar dois danos Ok Vamos passar pra próxima sala Aqui a gente vai fazer o que? A gente vai usar causa dano físico Aplicar sangramento por duas dez de vida no próximo turno A próxima sala vai ser magia, né? Que vai ser o feitiço nosso E depois a armadilha de novo Vou botar você então Validar Mais uma armadilha Aqui Eu vou botar esse negócio aqui Menos dez de moral Aplicar fúria aos próximos três Aplicar fúria por três turnos ao próximo grupo de monstros Eu tenho que aprender a falar turno quando eu ver esse número entre Colchetes, parentes, sei lá que é isso Beleza Deixa eu gordinho aqui Trombeta Validar Mais monstros? Tem uns bichos que eu nunca vi Orc Marcosqueleto Iet Ietigo 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 Beleza Ietigo Você Bem lento 70 30 Você é rapidão Você 95 Dano lá atrás Você Dano de gelo Você Dano de ar Você tem resistência a gelo e ar Você pode ficar na frente Beleza Você Dano físico Então Você pode ficar lá atrás E você fica aqui no meio Para dar dano em todo mundo Eu acho que assim Tá bom Eu espero que sim Ok Começou o ataque dos Aventureiros E a gente começa atacando Boa A gente começa atacando A gente tem Truque do Goblin Que dá 35 de dano Vai ser ataque lá atrás E a gente tem A daga tóxica Que dá 35 de dano também Só que natureza E aplica venenamento E ela não tem resistência a veneno Boa Vai ser isso mesmo Ela Ele Não sei se isso aqui é uma mulher ou um homem Sarceratiza É mulher Caraca Matou meu esqueleto numa só Como assim Meu esqueleto não fez nada Coitado do esqueleto Coitado do meu esqueleto Tenta bater Então Bate que pelo menos A gente tenta matar um Aqui Vamos dar mais um dano Aqui nele Quer dizer Nela Vamos tentar tirar pelo menos A healer do grupo Ok Tomou um dano Em médio Nossa Ela tomou muito dano É muito combado Morreu todo mundo Ok Tudo bem Primeira sala Acho que faz parte Morrer todo mundo Ela vai morrer Boa Conseguimos tirar uma O que que é isso Escorro feitiço Chicote ardente 60 de dano Aplica queimadora Não tem a piedade Vai aplicar fúria E esse aqui Tira moral Eu não lembro O que que eu tinha Poço aqui Esse aqui vai ser Dando de fúria Menos 10 de moral Aplica fúria A gente consegue tirar 40 de moral Se eu tirar aqui 36 36 A gente vai para uns 80 80 70 A gente tem que Tentar mais uma coisa 40 Vai sobrar uns 20 Eu acho que eu vou usar Intimidação Vamos intimidar Que a gente chegou Dos dois Talvez a gente Tenta tirar mais ainda E usar essa parte De terror De intimidação De intimidação Com eles Beleza Atacou Meu orc Quem é aqui? Meu mago De esqueleto De fogo Ele pode Estacar lá atrás Pode estar aqui Na frente Ele dá dano De moral Também Interessante Dano de moral Tá bom Esse aqui Vai perder A moral E armadilhas Vamos dar dano De moral Neles Vai Que isso O gordinho Fez Coz Ok Próximo É nosso Yeti Ele dá dano De 20 Que é aplicado Em todo mundo Ele dá lentidão Também Ou dá 65 E ele consegue Acabar com a vida Da arqueira Ela traz Ataca na arqueira Que ela tá chatinha Ela tá batendo Todo mundo De um ataque só Você consegue Dar terror Também Que é dano De moral Vamos dar terror Pô Interessante Dar dano De terror Muito interessante Eu não tinha Eu não tinha lembrado Que o jogo Tinha essa parte Não De dano De terror Pelo menos Eu não lembrava Que tinha Tá quase Indo embora Cara Que da hora A gente botou Os dois Pra correr Ok Boa Que que é isso A gente tem Que Um carrasco Que dá Menos 40 De moral Heróis adjacentes Sofrem de 30% De moral Causado nele Interessante Isso aqui é perigoso Na verdade Porque ele dá dano Nos próprios Nos próprios Monstros Né Ou nos heróis Esse aqui Ele dá vulnerabilidade Isso aqui Que que é isso Majorete Esqueleto Isso aqui é um esqueleto Ok Um gnome Gnose Eu sou conhecedor De gnose Tem bastante Nas minhas campanhas De RPG Ele dá dano De natureza Recebe carapaça Recebe carapaça Carapaça Eu acho que é defesa Sobre efeito De envenenamento Sofre de Poxa vida Esse cara aqui É interessante Ele tem vida ainda Vamos pegar ele Para defesa Ele é bom Para defesa E eu gosto De gnose Gnose São bons Minions Para a gente usar Como você deve ter Adivinhado Morrer Não é uma experiência Gradável Infelizmente Os nossos médicos Mortos vivos Estão aqui Para ressuscitar Os seus funcionários Gratuitamente Mas se trazer Se trazer de volta Ao mundo Dos vivos Depois de experiência A paz eterna Pode ser desmotivador Funcionários Que morrem Entre mais Podem ficar Exaustos A moral De seus funcionários É assunto sério Deixa-os descansar De vez em quando E os envia E os envia Para a guardição Os banquetes Que ocorrem Após a defesa Bem sucedida Os farão Querer voltar A ação Ok Tem um pessoal Que voltou A vida Deixa eu clicar aqui Beleza Certo Eu acho Que eu não vou Eu acho Que eu não vou Mandar ninguém Para a guarnição Ou vou mandar Vou mandar você Você está muito mal Você está com menos dois Tudo bem Fica Recuperando sua vida Aqui a gente tem Gaste ouro Para treinar Seus monstros Mercador Compre monstros Ou armadilhas Mercador A gente tem Quatrocentos de gold Quatrocentos de gold Eu acho Que eu vou usar Para fazer E tem um evento Cara Eu vou fazer Eu vou fazer Deixa eu ver Treinador A gente tem dois Treinador E depois a gente tem Mais um evento Então vou pegar Treinador 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 Eu vou treinar O que foi bom Que eu gostei Que foi desse aqui Vou treinar isso aqui 125 menos A gente perdeu Deixa eu ver O que mais a gente pode usar Aqui para dar um dano Interessante Esse aqui Ele vai dar dano de ar Não é bom Você vai aumentar sua vida Vai aumentar a vida Eu tenho mais 20 Seria interessante Mais 20 também de vida Mais 15 de vida Esse aqui é Precafúria Eu vou Nossa 250 250 é pesado Vai no arqueirinho mesmo Ok Ok Tá bom Próximo A gente tem Evento Vamos fazer o evento Uma minhoca gigante Relastejou até os níveis Inferior da masmorra O que você vai fazer Depois de matá-la Mais 60 de vida Se comer Vender Comer Oferecer Vamos vender O escravista Tá sendo Tá piscando negócio No escravista Aqui Deixa eu ver O que que é Arquivista Desbloquear 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 A feiticeira Monstros causam 10% a mais De dano Contra heróis Com vida máxima Deixar Deixar O que que eu fiz Com deixar Ah deixar É só pra sair Ok Tá Mais alguma coisa O que tem que fazer Aqui Não Então vamos voltar O que que eu tava fazendo Aqui que eu esqueci Vamos fazer Deixa eu ver Com 200 Se eu consigo Comprar alguma coisa A gente tem um treinador Aqui embaixo Ou a gente pode saquear Envie 3 voluntários Para saquear O local Da sua escolha Vamos dar uma olhada Nisso O que a gente pode fazer Aqui Mina de Ouro Oficina de Produção A gente consegue dar Um upgrade Na armadilha Encontra um artefato Ganha De 77 A 110 De ouro Risco de lesão 35 Ah mas a gente Pede pessoal Eles ficam Eles ficam Trabalhando aqui Ok Isso aqui é arriscado Na verdade Isso aqui a gente Devia ter feito Quando a gente Tivesse mais monstros Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos mandar Essas aqui Vamos ver o que acontece Funcionário ferido E armadilha Armadilha foi Levou nível 2 Ok Ah e voltam na mesma No mesmo dia Achei que a gente Ia ficar semana Sem eles Deixa eu ver Como que estão Os monstros Aqui Tá um pouquinho Sem vida Na verdade Não tá não Tá de boa Ok Vamos enfrentar Os próximos aventureiros Que estão vindo A nossa masmorra Certo 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 São o mesmo grupo Não Tem um Menestral Um bárbaro pelado De novo E o bandido O bandido Sempre vai atacar Na frente Na frente E esse aqui Ataca todo mundo E ataca com dano De natureza Ok Você ataca com dano De natureza E você ataca Com dano Físico Eu vou ter que botar Infelizmente O meu É O meu orc Pra trancar Esse dano todo Depois você Alguém ataca lá atrás Todo mundo ataca Você fica aqui Espero que dê certo Dessa vez Vamos botar Dano de moral Vamos tentar De novo Ou dano de catapult Vamos fazer isso aqui Vai Vamos testar Com dano de moral Gostei da moral É interessante Dar dano de moral Sala de feitiço Passou reto A gente nem viu O que é Tudo bem Dano de natureza Quem é bom De natureza Aqui é você Então fica aqui Depois você Você vai dar dano Em área E você Fica lá No fundão E é nóis Aqui tem mais uma armadilha Nossa Vem na ordem diferente O que é isso aqui Faz mesmo Os próximos turnos E esse aqui Vai aplicar fúria Para o meu próximo monstro Porque o meu próximo monstro Vai ser o meu líder Tudo bem Vamos 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 lá Nosso mestre aqui Vamos ver se dá certo Esquiva-se do próximo ataque Fúria Interessante Dano de natureza Se a gente atacar aqui A gente dá um daninho Né? Se a gente atacar aqui A gente pode dar dano De envenenamento Em todo mundo Só vai Opa Pegou em dois Boa Já é menos cinco Divisem cada um aqui Certo Minestrou novamente O que é isso? São os ratos Cara Que dano é esse? De rato WTF Cara Que dano pesado Ok Atacou aqui Com o Gnome Coitado Nosso 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 Orque Tá sofrendo Mas Vamos Começar A dar dano De De terror Vamos tentar Tirar esse terror Aqui deles Tá porra Mas tomou uma Palada Coitado Beleza Manda mais um Desse Que é bom Que acerta Todo mundo Nossa Meu Orque Não Coitado Meu Orque E dale rato Pelo menos Você tanca Bastante No rato Você Consegue acertar Aqui novamente Se a vida Chegar a zero O combatente Morre Ok Eu sei disso Ele acerta Dois danos Seguidos Interessante Tiro a defesa Do meu Gnome Do goblizinho Vamos acertar Nesse menestral Que menestral Chato Eu devia ter feito Isso desde o começo Na verdade Menestral Chatão A gente vai morrer Nosso Nosso goblizinho Não vai aguentar Esse dano Não Nosso goblizinho Não Nosso esqueleto Aguentou Caca Nosso esqueleto Aguentou Ok Talvez ele até mate O menestral Quase matou Por um pouquinho Mas acho que ele morre Na próxima sala Infelizmente Ele foi morto Pelo bandido Sem braço Tem um dragãozão Aqui Dragãozão Morto Ali atrás Essa sala Aqui É a sala Do feitiço Intimidação Eu vou conseguir Tirar bastante Bastante Ponto Do Do bárbaro Só que Se eu usar O chicote ardente Eu consigo Praticamente matar O bandido Que é o mais chato Bandido Sai da minha vida Tu é chato pra caramba Porque você fica dando Muito dano Ele dá dois ataques Eu espero que ele morra No próximo round Ah, ele morreu Com tanto debuff Que ele tinha Ele morreu Você Vamos ver Se a gente consegue Fazer você sumir Aqui Dano de fogo Dano de gel 50 de dano Arquizão Você consegue matar ele? Eu não sei Se ele consegue matar Eu acho que algum debuff Vai matar ele Acho que sanguinamento mata Boa Morreu E aqui A gente tem mais Um Os Os monstros Pra gente poder Reclutar pra gente Tem um Homem Javali 50 de dano Aplica Aplica Quebrar a armadura Reduz a armadura Em 40 Dano físico Lá atrás Ele vai conseguir Dar 50% de chance De atordalamento Por um round Interessante Ocutista esqueleto Dano de gelo Menos 32 de moral Aplicado cansaço Reduz o dano É sempre na frente Eu gostei disso aqui Eu gostei bastante Desse aqui Deixa eu só ver Esse aqui Como que é Não Vai ser esse aqui Eu gostei do visual dele E ele dá dano de moral Então vamos pegar Beleza Beleza Certinho Deixa eu dar uma olhada Aqui Nossos monstros Como estão Ele tá com Um Um aqui Em cima dele Não sei porque Que tá com esse um Quem mais Tá precisando descansar um pouco Você Meu arqueiro Tá muito mal Armadigas Tão de boas Bom pessoal Então é isso Muito obrigado Todo mundo que assistiu O vídeo Até aqui Não se esqueça De deixar o like Comentar E compartilhar O vídeo Também E se você não é inscrito No canal Se inscreve Tá Então é nóis Pessoal Até o próximo vídeo E eu vou estar Continuando essa série Então já vamos Pro próximo episódio Daqui a pouco Tchau tchau Pessoal